e bem-vindos estamos de volta aqui nesse quarto escuro eu estou no meu quarto escuro aqui gravando mais uma vez aqui tiny bunny enfim aqui estão eles né depois o pequeno sustinho lá da janela continuar assistindo as aventuras de peter pan como se nada tivesse acontecido como se a floresta não sequestrasse crianças como se os nossos pais não estivessem é se matando é o capitão gancho estava correndo do crocodilo e o capitão pan estava indo até londres com o seu seu navio né por algum milagre é eu consegui é eu consegui não dormir né tipo durei mais que a minha irmãzinha a olha fechou os olhos e começou a dormir né com deitada na cama o coro de canções na no final né da do filme o mundo da dizia estava todo iluminado por uma lua prateada ou outra lua começou a aparecer por cima da primeira toda é assustadora no meio da cima da floresta de taiga o o rio report got recordado a nossa senhora o negócio que ele tinha gravado é a começou a aparecer é bem no final dos créditos do desenho animado minha garganta ficou seca meu minha pulsação ficou mais rápida eu olhei para a olha ela tava durante o sono eu apertei o controle remoto com toda a minha força pressa apertar stop e eu comecei a rebobinar a fita checando se ela estava intata então eu peguei a fita cheio negócio protetor lá ainda estava no lugar essa aqui ó tá vendo esse quadradinho aqui ó isso aqui que tinha que ser quebrado para não gravar mais em cima da fita mas aqui tava intacto então levantei e sair do quarto da olha bom pelo menos ele gravou em cima dos créditos né não em cima do desenho bom enfim é seja por providência ou por a maldição eu escondi a fita junto com a luva é bem no exato momento que a mamãe veio para olhar o meu quarto nossa fita amaldiçada chega de brincar é o seu primeiro dia na escola amanhã vá pra cama você deve dormir você não quer é ficar com outra noite de sono é problemática certo adultos acham que tudo é tão simples como se dormir é aqui como se dormir fosse garantir que os meus colegas fossem gostar de mim eu me cobri com o cobertor até o pescoço e comecei a escutar né o som do enfim os sons da casa a minha voz interna me questionou será que eu queria eu queria ouvir aquela flauta misteriosa de novo sim ou não talvez seja apenas parte de crescer e eu não consigo entender os meus próprios desejos a floresta estava uivando lá na através das barreiras da da através das barreiras da casa alguma coisa etérea é andava nos campos é e parecer que os matos estavam chamando por mim o vento soprava e pra lá e pra cá no meio da noite os meus pensamentos eram como é moscas é irritantes que ficava entrando na minha cabeça antes de eu me tornar fraco e molenga eu não percebi como foi que eu a dormir verdadeiro detetive obrigado por completar o episódio um de tiny bunny você gostou você quer saber o que acontece depois nós já estamos trabalhando na continuação ai meu deus do céu acredito o caramba então é episódico por que não me avisou caceta bom prova se é episódico então provavelmente os próximos capítulos vão ser pagos eu imagino bom mas eu pago nossa tô gostando muito dessa história mas peraí agora fiquei chateada eu queria continuar nossa se eu soubesse eu tinha estendido um pouquinho mais o vídeo anterior não vamos aproveitar então voltar e deixa eu fazer ver se tem alguma coisa diferente se eu fizer outras escolhas né deixa eu vir pra cá aqui ó deixa eu botar aqui essa essa parte aqui que é o da luva eu podia pegar a luva ou não eu vou correr pronto salve-se corra ah tá isso aqui é a continuação lá daquela parte aconteceu do mesmo jeito isso aqui eu já li ele só não pegou a luva tá é exatamente ó é tá seguindo a mesma coisa ele só não pegou a luva aqui ela triste né eu falei pra você ficar em casa eu não sou nada pra você também tá isso aqui a gente já viu tá tá eu só não peguei a luva são cachorros isso a gente já viu tá tá essa aqui a gente já viu tudo dos monstros aí a minha mãe me drogou absurdo isso corra pela sua vida conseguiu mais uma conquista tá tá aqui a parte do iago aqui tá minha irmãzinha escondida oi eu sabia que era você minha irmã estava brilhando não sei que bom aí eu não tenho nenhuma luva guardada né então a vamos ver se tem alguma diferença tá é daí ela ia falar que eu tinha roubado a luva mas se não eu não peguei nada dessa vez tá 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 essa aqui a gente já leu tudo né e parece que não vai mudar nada é a única diferença que tá eu posso ligar já a tv aqui eu já tinha dado uma olhada né assim agora outra opção seria não gravar o negócio né aliás não é pegar o sinal tá eu posso procurar pelo sinal ou posso procurar a fita eu prefiro procurar a fita agora que é outra escolha né nossa eu abri né o armário estava cheio de bonecas de hipopótamos azuis do Kinder Surprise nossa senhora eu lembro desses aqui eu lembro dessa coleção de hipopótamos azuis eu encontrei a fita que eu precisava graças a um monte de peias de aranha aqui tem o que? pre... tem o predador aqui e eu não sei o que tem aqui sei lá pocahontas eu peguei né tirei a fita de dentro da caixa conquista alcançada neverland e coloquei a fita lá dentro começou a rebobinar no começo e o barulho começou a fazer eu ficar com sono a cansaço me atacou enquanto eu estava tentando ficar na frente da tv imagens da minha mente olha nossa eu estava começando a ver imagens de olha voando por cima da floresta eu e ela estava no meio das árvores árvores não no meio das nuvens minha irmãzinha estava rindo o seu sorriso estava maravilhoso eu percebi que as nuvens estavam nos separando bem no meio da... não eu percebi que as nuvens estavam... que estavam abaixo de nós estavam sobre a... a parte de cima dos pinheiros né e uma espécie de escuridão começou a subir das árvores as asas não eram mais capazes de nos segurar eu e olha você não começou sem mim começou ah tá aqui a parte do... tá xiii papai mamãe... isso aqui é novo papai e mamãe estavam discutindo de novo eles estão passando por tempos difíceis é... tempos difíceis são uma droga enfim eu coloquei lá o Andy estava se escondendo hã? ah tá enfim ele estava assistindo o filme e no filme a Wendy estava colocando a sombra do Peter Pan dentro da gaveta e olha... estava super entretida com o cachorro Nana talvez o papai e a mamãe podem nos comprar um cachorro também? sim claro eu que... eu iria ter o meu próprio cachorro em Neverland e um gato e um... e um... papagaio é... olha... é... passou né... o leite condensado no pão é... você já perdeu todos os seus dentes de leite? obviamente olha... fez uma cara feia Peter Pan tem... é... dentes de leite e se eles não deixarem você entrar nessa... naquela terra do nunca porque você tem dentes de adulto? ué... nós vamos pensar em alguma coisa eu vou pedir para o papai mudar a sua idade no seu passaporte e por que o papai iria falsificar documentos? olha... olhou para o sanduíche né... e falou com a boca cheia ele... ele vai... ele... ele e a mamãe já fizeram isso antes hum... interessante o que será que aconteceu com essa família que eles tiveram que sair fugidos de algum lugar né? você vai começar a crescer orelhas... é... que nem o Dumbo a olha... ela ficou preocupada e tocou as orelhas dela eu sorri para mim mesmo minha irmãzinha estava em silêncio agora apenas devorando o pão e assistindo as aventuras de Peter Pan é... Sininho e o Capitão Gancho tá... tava no meio de Neverland pra ser honesto também imaginei eu lá na terra de Neverland uma terra onde ninguém envelhece, onde ninguém discute... ah... esse a gente já viu também tá... 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 essa parte aqui a gente já viu tá... 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 ok... aí essa parte passou aí eles ficaram assistindo o desenho até caírem no sono tá... 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 é... essa aqui é a partezinha final ela já tava dormindo, minha irmãzinha eu levantei do quarto dela e eu estava olhando pela janela olhando pelo quarto... pelo... pelo campo quando mamãe entrou no meu quarto tá... hora de dormir tá... é... no final... nesse... nesse aqui que eu fiz as opções eu não peguei nem a luva e nem o... a fita tá... e aí caí no sono ok... eu queria mais... eu queria mais não tem nenhum... vamos ver créditos ok... baseado numa... nossa... isso aqui é baseado numa história de horror escrita por... Dmitri Mordas Produtor... Saikono... planejadora... Ernie... não sei que lá... Saikono... Vladimir... blá 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 blá... música... songzine... gamezine... programação... editor... tradução por inglês... muito bom hein... muito bom hein... gostei bastante viu gente... gostei bastante... mas ah... eu queria mais... aaaah... façam logo esse... esse negócio aí... rápido... não tem mais nada aqui pra gente ver... não... essa aqui é... né... coisa típica do... essa aqui é coisa típica do... do jogo... essa aqui deve ter sido feito na... inguine... ramp... eu tenho certeza que isso foi feito em ramp... bom... mas enfim... bom... é isso pessoal... espero que vocês tenham gostado... ah... fiquei triste agora... eu quero muito continuar jogando esse jogo... peraí... deixa eu ver uma coisa... peraí... eu peguei todos os achievements... deixa eu ver... ué... mas... eu recebi o... ué... mas o outro game... eu também tinha recebido... faltou... isso de... peraí... abre aí... aproveitar que esse vídeo... né... verdadeiro detetive... né... eu peguei todos os objetos... consegui a luva... eu escapei... eu... gravei o negócio... eu passei a... a tarde com a minha irmã... ué... mas eu tinha recebido... o... negócio do policial antes... ué... por que que aqui não apareceu... o achievement... estranho... eu tinha recebido... eu... no outro capítulo... vocês viram que eu recebi... o policial me passou o número... hum... peraí... então... bom... deixa eu então fazer o seguinte... peraí... load... ah não... aqui... o último load... justamente depois que o policial apareceu... ah... que pena... peraí... vamos voltar... novo jogo... eu vou agora só pular... as partes aqui... porque... ué... eu tô achando estranho... vai... vai pra frente... vai... ai... é... tô passando tudo rápido... abrir... é... esse aqui é o pesadelo... tá... vai indo... vai indo... aqui... aqui... então... ó... não deu nem a opção... já sei... deixa eu ir direto... pro... a parte da frente... sem nem me preocupar com nada... vamos ver... Anton... eu vou... é... te dar uma sentada... se você sair por essa porta... tá... tá... ok... ah... é isso... mas que estranho... não entendi... bom... enfim... gente... então... deixa eu... sair... né... voltar pro... menu inicial... sim... tem certeza... aaaah... bom... enfim... gente... isso foi... Tiny Bunny... tem mais um capítulo por aí... eu tô muito interessada... eu quero muito ver a continuação dessa história... se for pago... não tem problema... eu vou lá... compro tudo de boa... e é isso... eu espero que vocês tenham gostado... e a gente se vê na nossa próxima aventura... até mais... tchau... 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 tchau...